Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, temos aqui hoje um Zenfone Max Plus, tá bom? Esse modelo aqui é o ZB570TL, tá bom? O aparelho aqui já foi retirado a tampinha dele, tá? Uma tampinha super fácil de retirar, então não tem por que eu fazer o vídeo aqui de retirar essa tampa. Pode reparar galera, que o aparelho, ele não está carregando, tá? Deixa eu ligar aqui, olha pra vocês verem, o aparelho não está carregando. A gente vai fazer a troca do conector de carga desse aparelho. Só que eu não vou fazer a troca da peça completa de carga não, tá? Vou fazer a troca somente desse conector, preservando aqui a plaquinha de carga do cliente, tá bom? Então, a gente vai primeiramente desconectar a bateria. Bateria desconectada, vamos desconectar esse flex aqui do conector de carga. Retirar a antena. Lembrando galera, por baixo aqui tinha esse setor da antena aqui, tá? Então já retirei também os parafusos, são coisas fáceis de fazer aí. Então, vamos agora galera, fazer o seguinte, vamos levantar aqui ó, e vamos retirar a solda desse... Só esperar a máquina de solda aquecer aqui ó, vamos retirar esse flex, beleza? Aqui a gente deixa aqui os fios, aqui a gente sabe qual que é positivo e negativo, tá? Beleza, vamos deixar aqui a plaquinha aqui, o celular no lugar aqui, no cantinho. E vamos trabalhar nessa placa aqui agora, tá gente? Lembrando galera, que a gente vai fazer aqui uma adaptação, tá bom? De um conector da Motorola, tá? Conector, vocês sempre tem que olhar do jeito que é encaixado aqui ó, por dentro, tá? Vocês olham aqui, se ele for as trilhas jogadas pra cima, ele vai servir aqui, tá? Porque o daqui, as trilhas são jogadas pra cima. Quando é jogado pra baixo, ele inverte a polaridade aqui do positivo nas trilhas aqui, tá? Então não vai funcionar. Vamos jogar aqui um pouquinho de fluxo, tá gente? Vamos estanhar primeiramente esse conector. Beleza, jogamos um pouquinho de fluxo aqui nesse conector. Você pode estar utilizando o fio de solda, que no caso é esse. Opa! Você pode estar utilizando o fio de solda, que é esse, fiozinho. Ou você também pode estar utilizando a pasta de rebalho, tá? Você pode estar jogando aqui nas trilhas, pra poder fazer a... Pra poder fazer a ressolda aqui na trilha do aparelho. Tá vendo? Joguei um pouquinho de pasta, de solda. Agora a gente vai passar o ferro de solda em cima aqui do conector, ó. Aí, ó. Beleza? Já foi estanhado. Vamos ligar a máquina de ar quente aqui. Vai dar uma tremedinha na câmera, mas isso é normal, tá gente? Feito isso, galera. A gente vai retirar esse conector de carga. Lembrando que ele tem um microfone do lado aqui. Então, na hora que você esquenta aqui, você tem que tomar cuidado pra não arrancar o microfone fora, tá? Vamos retirar esse conector de carga. Vamos utilizar aqui a nossa base de solda, tá? A gente vai abrir aqui, ó. Nossa base aqui, pra segurar a plaquinha de carga. Ó, beleza. Aqui não vai precisar apertar nem nada. Vamos jogar um pouquinho de fluxo. Agora eu vou utilizar o outro tipo de fluxo. Fluxo pra ressolda. Que no caso é esse aqui, tá? Vamos jogar o fluxo aqui em cima do conector de carga. Vamos fazer a retirada desse conector de carga agora, tá, gente? Beleza. Retiramos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar essa plaquinha aqui. Ó, vamos deixar aqui sem apertar muito, tá? Aí, ok. Vamos colocar a nossa placa de carga aqui em cima. Tá ok, galera? Aí, ó, certinho. Joga um pouquinho de fluxo na trilha pra poder fazer a junção da trilha do conector com a trilha da placa de carga. Beleza. Dessa forma você vai estar utilizando 300 graus porque é uma placa fina você não precisa utilizar uma temperatura alta. Aí, ó, ok. Aqui a gente já pode ver. Vamos retirar aqui a plaquinha. Esperar ela esfriar um pouquinho. Vamos desligar nosso ar quente. Aqui a gente já pode ver, galera, ó. Não sei se vai dar pra focar certinho. Mas já pode ver que é o que as trilhas já tá praticamente feitas. Mas mesmo assim, não confia, tá? A gente vai passar aqui o ferro de solda. Não confia só nessa solda porque ela pode soltar, tá? Sempre aí reforçando as trilhas, tá bom? Não confia só na solda do conector, não. Colocou aqui, eu sei que a gente já ressoldou o conector. A gente já ressoldou a plaquinha. Beleza. Você joga em cima o conector de carga. Ah, já tá bom. Não tá bom, tá, gente? Tem que refazer essa trilha aqui, ó. Tem que refazer, tá? Então fica ligado nisso aí. Muita gente faz a troca do conector e não reforça a trilha. A gente vai pegar o ferro de solda aqui. Ó, certinho. Ok, vou mostrar pra vocês. Vou também, lembrando, galera, ó. Acabo esquecendo, tá? Tem que ficar ligado. Vamos fazer... Vamos colocar a solda também nesses pezinhos aqui do conector, tá? Com o tempo o cliente vai carregando aí e ele vai mexendo. Se não tiver uma solda forte acaba... Acaba aí soltando o conector, tá? E, consequentemente, rasga as trilhas também da conexão aqui do conector de carga, da plaquinha, tá? A gente vai passando aqui, ó. Beleza. Um lado. Não precisa jogar muita solda. Na hora que você ver que ele já tá... Que dá pra ressoldar, ó. Ok. Esse lado. Agora vamos fazer esse daqui. Acaba saindo fora do foco, galera. Porque a máquina aqui de ar quente ela tá ligada. E a câmera do iPhone ela é muito sensível. Então acaba tremendo a câmera, entendeu? Aí perde um pouco o foco. Aí, ó. A gente tenta fazer algo bem... Bem... Intuitivo pra vocês aí. Pra vocês entenderem, né? Mas acaba aí que algumas coisas nunca saem perfeito, né? Vamos fazer a limpezinha aqui com o acusopropilio e uma escovinha, tá? Desse lado aqui também. Vou tirar um pouquinho desse excesso de solda que tá na parte de baixo. Beleza. Vamos passar uma escovinha aqui só pra gente ter certeza que não vai soltar. Ok. Aqui tá parcialmente trocado pra você ver se a sua solda não tá em curto com as outras trilhas. com a trilha do lado. Vamos colocar aqui o multímetro em escala de continuidade. Negativo. A gente já sabe que o negativo tá funcionando e que o positivo não tá em curto. Vamos testando solda por solda. Perfeito. As trilhas aqui não estão em curto. Tá? Agora a máquina que parou de tremer então agora a câmera vai ficar melhor. Vamos colocar nem mostrei pra vocês aí, ó. Tá? Focando. Aí, ó. Tá vendo? Ficou bem soldadinho. Tá vendo, gente? as trilhas tudo bem soldadinho aí, ó. Então agora vamos colocar aqui o conector aqui nessa placa. Tá vendo que ela deu até uma folga certinha. Outro conector que algum outro técnico colocou ele tava forçando a placa um pouco pra cima. Então isso aqui força a trilha, tá, gente? tenta pegar um conector aí bem que a adaptação fica bem certinho, tá? Se você pega um conector que a placa fica um pouco assim ela vai forçar a conexão de solda. Então acaba aí danificando com o tempo, tá? E não dura o tanto que tinha que durar. Aqui a placa vocês podem ver, ó que ela está com folga, tá vendo? Ficou bem feitinho, tá vendo? Não tem folga nenhuma. então ela não força a solda. Aqui a gente vê que tem a marcação positivo na placa mesmo de carga mostra, ó positivo, negativo. Então a gente vai colocar o fio positivo primeiro bateria desconectada aqui, né? Pra não dar curto. Positivo vamos colocar aqui agora o fio negativo ó, ok aqui a gente já pode desligar a máquina de solda tá vendo aí, ó bem soldado tá, galera? bem feitinho aqui a gente só vai testar vamos testar aqui ver se vai carregar ó já identificou a carga o aparelho já tá mostrando carregando tá vendo? tem até escrito meu que pediu pra me fazer esse vídeo pra eles que tem um inscrito que falou que comprou a plaquinha de carga e não deu certo aí eu falei pra ele que tem como adaptar então tô mostrando pra vocês uma adaptação que vai ficar filé tá, galera? Vai ficar perfeito tá? Aqui você pode ter certeza que desconector aqui só vai soltar só se passar um trator aqui em cima tá vendo? ó o aparelho tá ligando a gente não vai mexer muito aqui o cabo porque tá desconectado não tem nada segurando aqui o que faz segurar o conector é essa pecinha então a gente não vai mexer muito pra não acabar rasgando nada aqui tá? ó tudo certinho aí ó o lugar tô segurando aqui com o dedo pra não soltar espero o aparelho ligar pra vocês verem galera já deixa seu like aí no vídeo tá? se inscreve no canal fortaleça nós aí tá gente a gente tá precisando muito aí do seu like é eu já pude ver que 90% das visualizações do canal são pessoas que não são inscritas tá? então peço a você aí na humildade que deixe seu like se inscreva no canal tá? com o intuito aqui ajudar vocês tá gente aí ó aparelho já tá carregando vou aumentar o brilho aqui pra mostrar pra vocês aqui ó tá vendo aparelho carregando aí ó 18% carregando mostrando aqui carregando então agora é só pegar e fechar o aparelho tá? do mesmo jeito que vocês abriram aí vocês fecham é super fácil abrir super fácil fechar tá? então galera é isso aí espero que tenham gostado fiquem com Deus e até mais que tenham gostado que tenham gostado que tenham gostado que tenham gostado